E a gente tá aqui na 3D suplementos, eu tô com o Ronan e com o Diego que vão contar um pouquinho da loja pra gente. Ronan, aqui a Simplicente a gente não vem e compra um produto, a gente tem toda uma orientação profissional, né? Exatamente, aqui você encontra qualquer tipo de suplemento pra qualquer objetivo, sendo idosos, atletas, pessoas iniciantes e academia. E hoje a gente tá com uma promoção aqui na Proteína Blend da New Millen de 139 por 99,90 no tamanho de 1,8 kg e no refil de 900 gramas de 89,90 por 69,90. E Diego, qualquer pessoa pode fazer o uso desse produto? Qualquer pessoa pode fazer o uso. Se a pessoa faz o uso de leite, carne vermelha ou ovos, ela tá usando parte desse suplemento. Então é só a Proteína desenvolvido em suplemento pra ter uma rápida absorção. Agora eu quero chamar aqui também o Gabriel Bertin, que é um atleta aqui de Bauru e faz toda a parte de suplementação com vocês, né Diego? Exatamente. O Gabriel Bertin é atleta Bodybuild, top 5 no estreantes agora e a preparação dele foi com algumas estratégias de suplementação bem legal. Então venha conhecer a 3D Suplementos. Tem dois endereços, né Diego? Isso. A Lameda Dr. Otávio Pinheiro Bisola 349 e a Genormeira 522 Box 4. O telefone? 3204-1491. 3D Suplementos? Mais que uma loja, a sua melhor opção. Porque, em campán doesn't work. Então, pelo menos, eu sei que o pessoal switch de estado, é você na manhã, mas é nalia, tempo que nesse negócio desib scale aoutez Bo to Far a gente ou não. Olha. Olha o cara. Olha o cara. 算ela nébreza mal, �ia. . Olha. Obrigado.